Atenção, o Austin tá me chamando, o Austin tá me chamando, olha, você lembra que nós achamos um caso agora? Um carro abandonado de Campina Grande, crivado de balas, e a gente não sabe se tem gente ou não dentro do carro, tem ou não? Cadê o Austin? O carro veio de Campina Grande, foi abandonado aqui, Washington. Cidade em Ação Olá, São Boca, voltamos a falar ao vivo aqui no bairro do Valentina de Figueiredo. Neste momento, a perícia está sendo realizada no local, no interior do veículo. O médico já está, o legista já está aqui analisando toda a circunstância dentro do automóvel. Até então, na parte dos bancos dianteiros, banco traseiro, não tem absolutamente nada, não existe, ele tá apenas pegando detalhes. Ele vai abrir ainda a mala do carro, acredito que não tenha algo mais estranho, mas o que me parece tem sim marcas de sangue. Ele tá verificando, observe que ele tá fazendo todo o levantamento do local. Esse carro foi deixado durante a madrugada aqui no Valentina de Figueiredo. O delegado de homicídio já está conversando com duas pessoas que estão em um outro veículo. Possivelmente, são proprietários deste carro ou alguém que conhece. Observe a imagem lá, olha a imagem do delegado que está nesse momento ouvindo aquelas duas pessoas ali. Nós vamos até preservar um pouco a imagem deles, porque ele tá ouvindo, pegando mais detalhes. E quando, da nossa chegada aqui, essas duas pessoas estavam próximas a esse carro aqui. Então, o perito já está fazendo todo o levantamento. Observe que ele já encontra as marcas de tiro. Com certeza, o projetil deve estar no interior do veículo. Ele observa todos os detalhes. Começa a chover muito forte aqui no Valentina de Figueiredo, Samuca. E está um pouco difícil, né, da perícia, mas o que vale mesmo é saber dentro do veículo o que aconteceu. Porque se for por impressão digital, com certeza a chuva, durante toda a madrugada que caiu aqui em Jopessoa, deve ter tirado as impressões digitais, né? Então, nós estamos a acompanhar aqui todo o trabalho que está sendo feito, todo o levantamento do local onde esse veículo foi encontrado. E, nesse momento, a viatura do 5º Batalhão deixa o local, deixa o local, e apenas a Polícia Civil e o perito se encontram no interior aqui do veículo, fazendo uma análise, viu, Samuca? E nós estamos, daqui a pouco, pra atualizar as informações aqui dentro do Cidade em Ação. Desse carro foi deixado durante a madrugada, aqui mesmo no Valentina de Figueiredo. Eu volto com você e, a qualquer momento, eu volto a chamar, em havendo a necessidade da nossa intervenção aqui direto do Valentina de Figueiredo. É com você. Beleza, está chovendo, olha. Pra quem ligou a TV agora, para você entender, o carro está aí. Estava fechado. Quando o Austin chamou, de início, a perícia não tinha chegado à Índia. E eu perguntei, tem alguma pessoa aí dentro do carro, algum corpo? Será? Graças a Deus que não tem. Mas está havendo uma investigação. Esse carro está acrivado de balas. Tem balas aí, tem marca de balas no capu, tem em outra parte do carro. Será que na hora do assalto, ou tentaram matar o dono e ele saiu correndo? Ou o cara que estava dirigindo o carro saiu correndo? Não. Tem marcas de sangue dentro. Então, e aí? Está sendo feita uma apuração nesse momento. A gente não pode adiantar aqui. O delegado está no local. O Austin trouxe a informação. A informação que a gente tem que... Tem duas pessoas em um carro sendo ouvida. Pode ser alguém da família, do proprietário do carro. Pode ser. Vamos aguardar. Vamos aguardar, tá?